A Polícia Federal cumpriu hoje três mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária no âmbito da Operação Sicário. Trata-se de uma investigação que teve início com a comunicação da própria Universidade Federal, de Jatair, de que um aluno planejava um ataque terrorista. Os levantamentos iniciais revelaram que procedia o temor da comunidade universitária. Foi necessário uma ação célida, rápida e efetiva por parte da Polícia Federal, que logrou empreender esse indivíduo, cessando os atos preparatórios que nós estávamos investigando. E prosseguiremos as investigações a fim de esclarecer outros envolvidos e outros elementos que ratifiquem a hipótese criminal que é trabalhada e dar prosseguimento para a perseguição penal. Portal Panorama O seu portal de informações e entretenimento de Jatair e região. www.pn7.com.br Por você! Jatair Jatair O seu portal de informações e entretenimento de Jatair